Sabaú Roberta Lima da Remaxi Sabaú 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 É de luz e loucura Oi, na tua glória E Deus Vem, Deus, de graças, Senhor Adorai-me sobre o nosso rei Nosso rei é o teu último amor Adorai-me sobre o nosso rei Nosso rei é o teu último amor Adorai-me sobre o nosso rei Nosso rei é o teu último amor Adorai-me sobre o nosso rei Nosso rei é o teu último amor O Senhor é sua glória nascer O Senhor é seu, de graça em Senhor Graças a Deus que você é O Senhor é seu, de amor O Senhor é sua glória nascer O Senhor é seu, de graça em Senhor Amar até o céu, o amor brilhado com suas mãos E por toda a terra que vai, ouvir o som da sua voz Ele ouve, atorai o céu, o céu, o céu Nome-te, ai-vindo de loucura E por toda a terra que vai, ouvir o som da sua voz Ele ouve, atorai o céu, o céu, o céu Nome-te, ai-vindo de loucura E por toda a terra que vai, ouvir o som da sua voz Ele ouve, atorai o céu, o céu, o céu, o céu E por toda a terra que vai, ouvir o som da sua voz E por toda a terra que vai, ouvir o som da sua voz Ele ouve, atorai o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Você é sua, a glória do céu E por toda a terra que vai, ouvir o som da sua voz E por toda a terra que vai, ouvir o som da sua voz E por toda a terra que vai, ouvir o som da sua voz Sabe-lhe esse que eu sei o que eu vou Mas isso não dá-lá-lá-lá-lá-lá E tem-lhe pra lá, Senhor E tem-lhe esse que eu vou 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 E tem-lhe esse que eu vou